Diga ao seu irmão já, eu vou vencer, diga pra ele aí, vai Mas até a gente mesmo, se a gente passa por alguns caminhos Que lá na frente, você começa a enxergar muitas coisas Sei que a vida não é fácil pra ninguém É difícil de adiar Muitas pedras e espinhos, espalhados no caminho São intensas agonias Mas eu sei que desse jeito É a vida de quem sonha, quem sonha, que levante a mão Quem sonha, levante a mão Tem os altos e os baixos Tem as sonhas e os aplausos, escute bem Você perde, você ganha Mas no mundo que a gente vive hoje, a história é diferente Só se vale o que se tem Nesse mundo de aparência Não vem com falsidade pra cima de mim, que não dá certo não Se você tiver sucesso Tem amigos ou um bando de cachorro do seu lado Tem o nome em evidência Mas se algo der errado Que é coisa que acontece Olha bem pra mim aqui Os amigos vão embora E quem mais se admirava Hoje já nem te conhece Não tem problema Por quê? Eu vou vencer Essa porta um dia vai ter que se abrir Eu vou vencer Oh, meu Deus do céu Aleluia! Ei, 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 ei Eu vou vencer Nem que o mundo se levante Eu vou lutar Até o fim Eu vou vencer Pela fé a sorte vai sorrir pra mim Eu vou vencer Os meus inimigos vão ter Eu vou vencer Deus não ofensa a minha vida pra perder Ei, o nome de Jesus eu vou vencer Só quem vai vencer aqui Só quem vai vencer adora Jesus Só quem vai vencer Mas é a realidade Só se vale o que se tem Neste mundo de amor Aparece aí É o carro que você anda A roupa que você usa Qual companhia aérea que você viaja Qual tipo de hotel que você se hospeda Qual restaurante você vai com a sua família Se os seus filhos têm ou não um colégio particular Ou se você tem plano da Unimed Os amigos são em bom E quem mais Estava na tua casa todo domingo Hoje já nem te conhece Não, não é satanás Ei Eu vou vencer Essa porta um dia vai ter que se abrir Ei Eu vou vencer Não conhece mesmo não Que na minha casa Eu não tenho lugar de bondido Viu Eu vou vencer Olha lá pra estar a século Quem vem adorar Quem vem adorar Jesus Vai Só quem vem Eu vou vencer Pela fé a sorte vai sorrir pra mim Vai Eu vou vencer Os meus inimigos vão ter que engolir E não me liga não Eu vou vencer Deus não fez a minha vida pra perder Ei Em nome de Jesus Eu vou vencer Só quem vai vencer Só quem vai vencer Só quem vai vencer Eu vou 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 vencer Tchau.